Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, como estou hoje, depois dos meus exercícios de ontem, estou ótima. Embora os bracinhos, gente, está doendo. O braço está, porque o pezinho lá tem dois quilos cada um, né? Para quem está enferrujada como eu, é muita coisa. Duas horas depois... Gente, acordei. Olha, vocês viram no vídeo atendido, eu estava ali, sonolenta, né? Mas não dá, né? Precisa fazer as coisas em casa, ir para casa, fazer o almoço. Olha só, gente, a bagunça da minha piscina. Olha a bolinha da piscina, a bolinha daquilo. Olha a louça. Tem que acordar mesmo, né? Ai, Jesus, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Não deixa de ser um exercício, meu bem, porque olha, eu tenho muita coisa para fazer. Então, agora eu vou dar uma geral aí, enquanto a mulher ainda está dormindo, porque aqui, assim, a gente só aproveita para fazer as coisas enquanto ela dorme. Vou fazer o meu almoço e volto a mostrar para vocês o que será hoje, que eu me dormi. Até depois. Olha só, gente, enquanto eu estou dando uma geral na cozinha para começar o meu almocinho. Olha quem está brincando. Julinha só bagunçando no quartinho dela, olha, gente. Gente, essa parede aqui foi eu que fiz, eu que desenhei, fiz faixinha por faixinha. Estava grávida de nove meses quando eu fiz isso. Quase que ganhei ela. Passei muito mal depois. Aliás, todas as paredes aqui de casa, quem pinta sou eu. Então, ela está aí brincando. Ah, gente, quero mostrar para vocês uma coisa, o meu sapatinho que eu faço. Deixa eu achar. Está aqui atrás. Olha só o meu trabalho, gente. Eu faço réplicas de tênisinhos para beber. Eu vou lá na sala onde a luz é melhor para mostrar, porque o quarto dela aqui é todo rosa, por causa desse abajurzinho aí, ó. Essa cúpula, sei lá o nome disso. E aí eu já mostro para vocês. Olha só, gente. Esse aqui é o meu trabalho. Esse aqui é o meu encontro que eu tive, terminei. Terminei pronto. Eu quero mostrar para vocês. Olha só. Esse aqui é um mini all-star. Esse aqui é de três a seis meses. Eu ainda vou moldar ele, passar um cheirinho e tal. E eu faço crochê. Amo, amo o que eu faço. Vai nessa caixinha super bacana. Esse aqui é o meu trabalho. Quando eu for fazer outra encomenda aí, qualquer dia, eu vou mostrar para vocês. Eu faço mini adidas, eu faço new balance, eu faço vários. E eu amo, amo fazer isso. Então agora vamos para a cozinha. Porque tem muita coisa pela frente, né? Gente, olha quem está aqui. O meu grudinho. Ô, grudinho. Olha o meu grudinho. Então, gente, voltei aqui, já dei uma ajeitada aí na casa, lavei a louça, dei uma arrumada. Estou lavando a roupa. Está voando as coisas aqui dentro de casa, janela aberta, vai cair um toro. Meu Deus, vai cair um torozão aqui. Dá feio tempo fechando. Enfim, eu vou fazer agora o meu almoço. Eu já defini meu cardápio. Eu vou fazer uma torta de brócolis low carb. Eu não estou fazendo uma dieta low carb, como eu já disse. Mas eu quero aderir várias receitas dessa dieta, porque eu acho bem bacana. E eu só acho ela bem restrita, então eu quero ir devagar, sabe? Então eu vou fazer essa torta de brócolis. Super simples. Você vai usar até um liquidificador para fazer o creminho que foi por cima do brócolis. Que já está cozido aqui. Eu já cozinhei o brócolis. E também vou fazer uma salada mista de beterraba e cenoura ralada. Com uma maionezinha de leite. Vou fazer uma maionezinha de leite com o leite desnatado. Porque eu sempre gostei dessa salada e eu sempre usei a maionezinha real, né gente? Mas então a gente vai procurar deixar os industrializados. Usar o mínimo aí possível. E eu vou fazer ela uma maionezinha de leite. Vai só um pouquinho. Vai ser pouca quantidade para dar um gostinho na nossa salada. Então daqui a pouco eu volto mostrando para vocês. Gente, então já está aqui os ingredientes para mim fazer a minha tortinha de brócolis. Super simples. Cozinhei já o meu brócolis. Já está ali pré-cozido. Minha cebola picadinha. Eu vou picar ainda esse brócolis, hein gente? Eu vou deixar ele bem picadinho. Ali os meus temperinhos, a manteiga, o requeijão e ovos. Eu vou fazer com seis ovos. Gente, eu vou refogar essa cebola na manteiga. Vou colocar ali o meu temperinho de chimichurri, que eu adoro. Açafrão. E vou dar aquela refogada. E vou reservar. Aí eu vou pegar os seis ovos e vou colocar no liquidificador e bater com três colheres de requeijão. Gente, olha só. Aqui já está refogada a minha cebola com meus temperinhos. Eu coloquei açafrão e o chimichurri, que eu adoro. E já deixei picadinho o meu brócolis. Agora eu vou bater no liquidificador os ovos, o requeijão. Eu falei três colheres, mas eu vou colocar quatro. E se ficar muito grosso, muito denso, eu vou colocar assim um quarto de uma xícara de leite desnatado, tá? Gente, então, olha só. Eu já voltei com aquela mistura que eu falei batida. Os ovos, o requeijão. Coloquei uma pitadinha de sal. E eu coloquei sim, gente, um pouquinho assim de leite pra ele ficar um pouquinho mais ralinho, sabe? E agora... Ah, desfocou de novo. Foca, foca, foca. Tá difícil. Eu vou despejar. Já esfriou a minha cebola refogada. Eu vou misturar aqui. Todo o líquido. Na minha cebola. Pra gente saborizar, né, gente? Pra quem gosta de tempero como eu. Ó, a dona baixinha fazendo bagunça. Eu vou misturar bem. E vou despejá-lo sobre o nosso brócolis. Aí eu vou colocar no forno pra assar. Olha só, então, gente, a minha torta de brócolis. Já coloquei na refratária. Tô pré-aquecendo o meu forno. E vou colocar lá. Vou colocar em fogo médio. E vou deixar em torno de 25 a 30 minutos. Aí depende de cada forno, né? De cada um. Mas eu vou esperar e ver quanto tempo que demorou certinho pra ficar pronto. E aí eu conto pra vocês. Agora eu vou fazer a nossa salada. Gente, olha que coisa mais linda ficou a nossa torta. Olha só. Bem douradinha. O cheiro tá maravilhoso. E agora, a hora de... Olha só, gente. Também a minha saladinha ficou top, hein? Olha. Eu fiz bastante. Porque daí já fica pra janta de hoje. O Giovanni também chega, janta. Então, eu fiz o almoço pra já estar a jantinha pronta. E aí a gente também, se você tampar bem, isso aqui fica dois dias na geladeira. Então, já tenho a salada pra hoje e amanhã. E essa torta aqui, não sei. Eu acho que o Giovanni, quando chegar, vai detonar ela também. Então, agora é só mandar pra dentro. Olha só, então, pessoal. Eu cortei já a nossa torta. Olha a nossa torta. Gente, que delícia. Olha só como ela fica linda, gente. Maravilhosa. Nossa saladinha também. Uma beterraba aí que faz bem, muito ferro. E aí, ó. Brócolis. Super saudável. Eu quero cortar um pedacinho pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui. A faca mesmo que tá mais próxima. Olha só, gente. Olha só, fica super fofinho. Maravilhosa. Super saudável, hein, gente. Agora é só não exagerar também nas quantidades, né? Então, a minha proteína já tá aqui, que são os ovos. Então, agora eu vou almoçar, gente. Gente, já passaram-se algumas horinhas aí que eu já almocei. E eu ia fazer alguma porção de alguma fruta pra eu comer agora. Mas, eu não sei até se vocês repararam na minha fruteira. Eu tenho umas bananas aqui, gente. Olha só. São bananas pratas. Elas estão ficando muito maduras. Já estão ficando passadinhas. Eu não quero jogar fora, sabe? Então, eu pensei e vou fazer um doce de banana. Mas, assim, natura. Vou picá-las. E vou colocar numa panelinha. E vou deixar cozinhar. Assim, até ela se desmanchar e ficar bem marronzinho. Que vira um doce super gostoso. E é um tipo de doce aí que não vai fazer tão mal pra gente, né? Uma fruta. Então, eu vou fazer. Eu adoro depois de pronto. Eu pego um pouquinho. Eu coloco assim numa xicrinha e polvilho canela em pó. Adoro. E a Julie também adora doce de banana. Então, eu vou fazer pra ela. Gente, ó. Uma dica tampadinho. Ele fica até uma semana na geladeira, tá? Então, você pode guardar ele. Olha aí, gente. Que lindo que tá ficando o meu docinho. Só tô derretendo aí a banana. Cozinhandinho. Ela fica bem marronzinha. Ela já tá até grudando. Eu tenho que mexer logo. E vai virar um doce. Super saboroso. Pra quem gosta aí de banana, né? Prontinho, então, o nosso doce aí, ó, pessoal. Que delícia. Agora a gente vai comer com a nenê, né? Olha lá, ó. Julie. Olha. Mas, gente, olha a bagunça na sala de novo. Não sei o que eu faço. Alguém tem alguma dica aí? Ah, só por Deus. Nossa, gente. Tô vermelha. Agora eu vou comer essa bananinha aqui com a Julie. E aí, não sei. Não sei nem se eu volto mais tarde, gente. Não sei. Se o Giovanni chegar mais cedo pra jantar comigo hoje, aí eu gravo pra vocês. Senão eu só volto pra me despedir. Porque a janta hoje vai ser a mesma coisa do almoço, né? Aí eu volto só pra dar um tchau pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti